A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não ocorre renúncia tácita à prescrição em decisão administrativa que admite revisão de aposentadoria. Sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1109, os ministros estabeleceram a seguinte tese. Não ocorre renúncia tácita à prescrição, art. 191 do Código Civil, a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a administração pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. O relator, ministro Sérgio Cuquina, apontou que considerar que houve renúncia à prescrição, além de ilegal, tornaria o reconhecimento administrativo do direito muito mais gravoso à administração do que se ela tivesse negado tal direito, pois se o interessado fosse à justiça na improvável hipótese de não ser declarada a prescrição do fundo de direito, o máximo que ele poderia conseguir seria a retroação de efeitos nos cinco anos anteriores ao pedido administrativo. Com a fixação da tese, os recursos especiais e agravos em recurso especial com a mesma controvérsia que estavam suspensos, poderão voltar a tramitar. O precedente deverá ser observado pelos tribunais de justiça e tribunais regionais federais em todos os casos idênticos.